Quem canta, tem o dom da arte, toca, produz, é um artista. Não tem como não ser artista. Agora, a base desse artista, ou ele é cristão ou ele não é cristão. Se ele for cristão, ele é um adorador artista. Não deixa de ser artista. O que eu não concordo é você, ah, então o cara é adorador e não é artista. Não, a função dele, ele continua mesmo, entende? E a gente não pode endemoniar um nome para falar contra o orgulho ou contra a presunção. A gente sabe dessa classe o quanto é difícil, às vezes, controlar essa questão da fama, a pessoa se acha, a pessoa maltrata as pessoas. Isso é outro detalhe, mas a pessoa não deixa de ter a função. Então, é uma das coisas que a gente vai tratar dentro do Casa Refúgio. É isso, é o resgate dessa função, que é uma função simples. O padeiro não faz pão, o artista faz música. Pronto, acabou, não tem muito o que fazer. Agora, a gente vai trabalhar os fundamentos dessa pessoa, o que ela acredita, como ela trata as pessoas. Não viver por causa de popularidade, mas ser uma influência. Então, eu acho que é muito perigoso a gente ficar olhando para as pessoas e determinando, ah, aquele ali é artista, aquele ali é cantor, aquele ali é adorador. Não, eu acho que isso não é o nosso papel. Deus é que é o grande juiz das coisas. A gente não pode ficar julgando as pessoas, mas a gente precisa resgatar o nome arte. Artista é quem faz música e pronto, acabou. Ah, eu não sou artista. Se você canta, se você toca, se você vive da música, você é um artista. Pronto. Você não pode ser orgulhoso, você não pode se inflar, achar que é a última Coca-Cola do deserto, entendeu? Isso não rola. Agora, a gente precisa resgatar isso. E o artista cristão, o que ele tem que fazer? Ele tem que influenciar o mundo através da arte dele, passando a mensagem do Evangelho. Pronto. Isso é bem simples. Agora, a gente não tem que ficar julgando quem é adorador e quem não é. Isso aí é uma edição que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. A gente não tem que ficar julgando quem é adorador e 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 quem é adorador.